Atenção, criança, vamos fazer bagunça agora? Vamos fazer bagunça na tua sala? BB Brinquedos com preços ótimos. Atenção, papai, aproveite porque os filhos merecem BB Brinquedos. Com ótimas promoções, né, Fátima? Tudo bom? Tudo bem. Olha só, eu vou chamar agora o Piquito. Atenção, papai, você que nunca conseguiu comprar uma Mercedes, deu uma Mercedes elétrica para o seu filho. Vem cá, Piquito. Olha só, aquele lá é o Piquito, o cara de palito, que é o filho do... Olha aí, tá vendo? Essa Mercedes elétrica, você encontra aqui na DB, que tem buzina e marcha ré. Dá marcha ré, Piquito. Tá vendo só? Olha aí, ó. Quanto vai custar, Fátima? 129,990. 129,990. Agora dá aquela... Agora dá não. Pera aí, dá aquela sopa, sopa. Aí. BB Brinquedos fazendo a alegria do seu guri. Agora vem cá que tem mais coisas, ó. Esse carrinho aqui, que é um Porsche, que funciona... É roda livre ou fricção? É fricção. Fricção. É fricção, hein. Abaixo e fácil de andar ou não? Vai, vai lá. Olha lá, dá uma olhada, ó. Epa. Olha só. Quanto vai custar esse? 2,990. 2,990. Só aqui pra DB Note. Da Auto Bogart. Atrás da Tulipa Flores. Ou então... Ah não, da Loja de Santos é outro. Da Loja de Santos é outro. Então não faça a confusão. Tem lançamento Simpson também. Dá uma olhada a família Simpson aqui, ó. Esse carro aqui, por exemplo, ó. Que é lançamento, você liga e ele é uma barata. Gente, ele não para. Ele não para mesmo. Ele faz qualquer negócio, mas ele continua andando. Lançamento também de DB Brinquedos, né? Tem esse carro trator. Tem esse skateão aqui do Bart Simpson. Tem o Bart Simpson indo pra praia com o seu skate. Tem o Bart Simpson assim. Em promoção aqui na DB Brinquedos. Que tá com preços válidos até o outro sábado, não é isso? Até o outro sábado. Telefone de plantão, Fátima. Pra qualquer informação, qualquer endereço. 247-5577 e 241-2122. Várias lojas da DB abertas nesse final de semana pra você comprar presente pro seu pimpolho e pra sua pimpolha. Daqui a pouco eu tô de volta com o DB.